Qual é o melhor finasterida na minha opinião galera? Fala galera do Carlos, tudo bem com vocês pessoal? Beleza? Bom, fazendo aqui um vídeo né pessoal Pra contar a minha experiência né Que eu tomei várias marcas aí de finasterida Eu tô com uma aqui na mão, aqui já vou falar dela pra vocês né E até da MS aqui, mas já falo dela pra vocês né O que que acontece né pessoal? Todos vocês sabem aí que acompanha meu canal desde o início Que eu tomei finasterida por um período né Lá no ano de 2016, também no ano passado aí De 2017 né pessoal Tomei e tal, até várias marcas né Como da MS, que é esse daqui que eu tô na mão Tomei lá, acho que também da Pfizer Eu comprei uma vez Eu comprei várias marcas né pessoal Assim que eu cheguei a tomar nesse período que eu tomei né Por queda de cabelo e tal Meu cabelo tava caindo muito na época Então eu parti pra esse lado aí do finasterida né pessoal Que todos nós já sabemos aí que é um remédio pra calvície, alopecia androgenética Ou androgênica né, como algumas pessoas aí falam Então eu quero contar aqui a minha experiência né Dessas marcas que eu tomei é que mais eu notei Que cresceu o cabelo mais rápido né pessoal Não sei porquê né Tem até uma caixinha aqui na mão Aqui na época que eu tomava Eu guardo essa caixinha aqui até hoje tá Não tem nada mais dentro né pessoal Apenas aqui a receita né Eu guardo essa caixinha aqui galera Até pela questão de fazer Vídeos também né Por isso que eu guardo ela Eu não tomo mais hoje em dia tá pessoal Não tomo mais Só pela questão de fazer vídeo mesmo que eu guardo Então é esse finasterida aqui na época pessoal Eu pagava 25 reais né Isso há quase dois anos atrás né Com 30 comprimidos e tal O que acontece né pessoal No período que eu tava tomando ele tá Né Como eu falei aí Eu notei que o meu cabelo ele crescia mais rápido Dessa marca aqui galera EMS tá Isso é sobre a minha experiência Sobre o meu uso né galera Sobre o meu organismo Lembrando que cada organismo é diferente do outro Não é verdade Até pra vários remédios na vida que você for tomar Pra uns vai fazer Um resultado melhor ou mais rápido Pra outras pessoas não né Então pra mim galera Pra mim DJ Aldamone na época que eu tomava O melhor finasterida que eu tomei foi esse daqui Até pela questão de ser um pouco mais barato também né Unia o útil ao agradável né E por que eu trocava de marca né pessoal muito né Porque na época eu comprava na Drogazil né Aqui da cidade onde eu moro E tinha várias promoções que eles mandavam no celular né E como a gente é brasileiro né Só vive sem dinheiro né Então eu optava por comprar o mais barato né galera Na época vinha Eles mandavam lá aquelas promoções de SMS né E tal Caiu no meu celular Eu via que naquele período que eu estava pra comprar o medicamento né Vinha aquele preço barato da promoção da Drogazil E eu comprava por isso que eu trocava de marca né galera Por isso que eu alternava muito as marcas Pela questão do valor né Então o que mais se encaixou legal pra mim galera Foi esse daqui da EMS né Tá aí né O finasterida é um miligrama da EMS Como eu falei né Mais uma vez pessoal O que eu tô falando aqui Eu não sou tricologista tá Não sou médico aí Não sou dermatologista O que eu tô falando aqui é sobre o O tempo que eu tomei né A minha experiência né Do finasterida né pessoal Esse que fez um bom resultado pra mim No período que eu tomei Pode não ser o que vai fazer pra você Tá sabendo galera Então o melhor finasterida que eu acho pra mim É o da EMS Por ser mais barato também Por ter se encaixado melhor Talvez pra você seja outra marca tá galera Então eu notei aí que Teve uma marca É Eu comprei duas caixinhas dessas né Então eu tomei Se cada uma tem que ter comprimido Eu tomei no período de 60 dias A mesma marca né pessoal Eu notava que o meu cabelo Ele cresceu um pouco mais rápido Não sei por que mais uma vez Não sei se é questão da fórmula Ou não sei se na época Sei lá O meu organismo tava aceitando melhor Esse medicamento Não sei explicar tá galera Não sei Só quero falar que o que se encaixou melhor Foi pra mim Nesse daqui da EMS Como eu falei né Tem pessoas que não mudam de marca né Assim pode custar vai É 100 reais o medicamento Que ele vai continuar naquela marca Eu alternava muito Como eu falei Pela questão dos valores O que tava mais barato Naquele momento Eu comprava aquele lá Mas sempre de um miligrama Tudo certinho né Tomando comprimido por dia Nunca fugindo Aí do que a bula pede né pessoal E hoje em dia Eu não tomo mais Como eu falei Eu trato com óleo de coco Vocês sabem né pessoal Minha questão de calvície Porque meu pai era muito careca E meu cabelo tava caindo muito Viu pessoal Tem pessoas que falam assim Ah mas não tem nada a ver Isso daí de genética Talvez você não puxou a genética Do seu pai Ou de outra pessoa Que é calvo na sua família Mas meu cabelo tava caindo bastante galera E graças ao financeiro Ele parou de cair né Eu parei de tomar ele né Até no vídeo que eu já falei No meu canal aí Por questões aí de Eu não vou ficar tomando remédio Pela vida inteira né galera Ele é preciso tomar A vida inteira né Só que aí eu descobri Um método alternativo Que é do óleo de coco também Que é um componente natural né Tá na natureza Nos pés de coco aí né galera Coco esse mesmo da Bahia né O óleo de coco extra virgem Parti pro lado do óleo de coco também Que deu certo né Então por isso que eu parei tá galera Mas também Foi um período que Enquanto eu tomei ele Resolveu tá galera Tá não tomo mais então Por questões aí como eu falei Que eu não quero ficar tomando remédio Pra vida inteira né Eu tô novo ainda Tenho 35 anos Imagina ficar tomando até Se eu vou viver até 80, 90 anos Ficar tomando remédio né galera Então não é legal né Tá Então Pra mim mais uma vez Quero deixar aqui bem claro Vinasterida 1mg Da IMS Foi o que melhor se encaixou Pra mim tá galera Mas Pra você às vezes Pode ser outra marca também né Lembrando que muda um pouco Da composição de laboratório Pra laboratório né galera Pra só falar que não muda Mas muda sim né Por mais que tenha aí Em cada comprimido Tenha 1mg De vinasterida né Que é o princípio ativo né Do remédio Mas muda aí outras Com Coisinhas né Do remédio Até porque Na composição aqui Ele contém várias coisas Se você for ler aqui na bula Por exemplo Vou ler aqui um pouquinho Na bula dele Da composição Vocês vão ver Que tem um monte de coisa Não é só Né galera Assim a questão da Finasterida Cada comprimido Revestido De vinasterida Contém Povidona Esterato De magnésio Croscar Merlose Sódica Lactose Monohidratada Laurissulfato De sódio Álcool polivinílico Talco Macrogol Óxido De ferro Amarelo Óxido De ferro Vermelho E dióxido De titânio Tá Então ele contém Bastantes coisas Ele não é só Que formam Contém bastante coisa Que formam Aí o princípio ativo Finasterida Beleza galera Tá explicado Então aqui pra vocês Né Quem se cachou Melhor pra mim Né Eu tenho sim Vários vídeos No canal De Finasterida Né E eu sempre que puder Vou fazer algum vídeo Aqui pra estar Auxiliando a galera Aí Né No dia a dia Galera que ainda toma Tá Porque eu já parei Faz tempo Né galera Não tomo mais Né Tá Beleza Gostou do vídeo Então deixe o like Se inscreva no canal Me sigam nas redes sociais Galera Valeu Um abraço Aí